Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e é bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e é bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e é bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e é bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e é bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e é bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e é bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e é bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e é bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas vozes entre as mulheres, e é bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe do céu morena, Senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divinos, de cor igual a cor de tantas raças, Virgem tão serena, Senhora destes povos tão sofridos, patrona dos pequenos e oprimidos, derrama sobre nós as tuas graças, derrama sobre os jovens a tua luz, aos pobres que vêm mostrar o teu Jesus. Ao mundo inteiro, traz o teu amor de mãe, ensina quem tem tudo a partilhar, ensina quem tem pouco a não cansar, e faz o nosso povo caminhar em paz. Derrama a esperança sobre nós, ensina o povo a não calar a voz, Desperta o coração de quem não acordou, ensina que a justiça é a condição de construir o mundo mais irmãos, e faz o nosso povo conhecer Jesus. Amém. Quarta-feira é o dia que a TV Evangelizar reúne o Brasil todo ao redor de Nossa Senhora. Agora é a quarta-feira Mariana, e como é bom ter a sua companhia, porque juntos nós evangelizamos mais, juntos nós rezamos uns pelos outros, e você que estava acompanhando o programa Experiência de Deus, com o Padre Reginaldo Manzotti, vai viver agora conosco este momento, este momento de graça, de fé, de esperança, este momento com Maria. Por isso, com muita alegria, quero acolher você que nos acompanha de todo o Brasil, pela rede Evangelizar de televisão, também pelas nossas redes sociais, pelo aplicativo da obra, acolher com alegria todo este povo que está aqui também no santuário, para juntos rezarmos e consagrarmos a nossa vida, a nossa mãe de Guadalupe. Hoje nós estamos rezando o oitavo dia da nossa novena, Nossa Senhora de Guadalupe. Fechamos o ano de 2021 com Nossa Senhora de Guadalupe, e abrimos o ano de 2022 também com ela, que é a nossa padroeira. E para bem rezar, para bem celebrar este momento com Maria, com muita alegria, eu quero acolher a irmã Maria Clara e a irmã Maria Tereza, sejam muito bem-vindas mais uma vez conosco, bom dia, bom dia irmã. É uma alegria mais uma vez estarmos juntos aos pés de Nossa Senhora de Guadalupe, quero aproveitar aqui a presença das senhoras, para convidar você que está em casa aí ligando para nós, no 041-322-16060, deixe a sua intenção de oração, que nós queremos juntos aqui, não é mesmo? Rezar com você e por você. Sejam muito bem-vindas, e que a gente possa então celebrar este momento com Maria. Obrigada Tiago. É um prazer imenso, uma alegria estar com você, meu irmão, minha irmã, nessa quarta-feira Mariana. Quero acolher, quero dar meu abraço para a nossa cidade de Campina Grande do Sul, onde residimos na paróquia São João Batista. O nosso fraterno abraço a todos vocês. Nós somos do Instituto Servas de Maria, Mãe da Igreja. E como missão, nessa vocação religiosa desse Instituto, temos como missão de zelar pelas vocações. No cuidado, desde as crianças, adolescentes, jovens, família, na vocação religiosa e na vocação sacerdotal. E convido a você que nos acompanha nesse momento, a rezar pelas vocações. Vamos colocar nessa quarta-feira Mariana, sob a proteção, o amparo da Virgem Maria, todas as vocações. Pois as vocações são o futuro da igreja. Rezemos, de modo especial, pelas vocações familiares. Onde surge é o berço das vocações. E coloquemos também todas as vocações dos sacerdotes. De modo especial, vamos colocar a vocação, o sacerdócio do Padre Reginaldo, que na sexta-feira comemorou seus 27 anos de sacerdote. Vamos colocar ele sobre a proteção da Virgem Maria. Bom, para iniciarmos, nada melhor que nos entregarmos à Santíssima Virgem. Iniciarmos invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E neste momento, vamos nos consagrar à Nossa Senhora, entregando toda a nossa vida, entregando a nossa família, para que, com os nossos olhos, assim como rezamos, possamos contemplar as maravilhas de Deus, estar atento àquilo que Deus tem a nos dizer, e com o nosso coração aberto para sempre receber Jesus. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente, em toda a voz e em prova da minha devoção. Consagro a voz, meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade, vossa amém. Como coisa e propriedade, vossa amém. Oh, gloriosa Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira das Américas, Tu és nossa Mãe compassiva, curai nossas penas, nossas misérias e dores, acolhei-nos no aconchego do Teu manto, escutai, Mãe, as nossas preces. Neste momento, convido a você que está nos acompanhando, você que também está aqui no santuário, a colocar o pedido que está no seu coração. Também aquelas pessoas que nos pedem as nossas orações, que possamos depositar no colo da Santíssima Virgem Maria, no seu coração. Amparai os doentes e desempregados, abençoai nossas casas e as nossas famílias, protegei os nossos filhos, livrando-os das maldades e dos perigos desse mundo. guardai os nossos lares, escondendo-os dos olhos dos maus, que neles o nome de Deus seja sempre invocado com respeito e amor, e que os seus mandamentos sejam observados com fidelidade, que o vosso bendito nome, ó Mãe querida, seja sempre lembrado com muita devoção, e que a Palavra de Deus seja sempre meditada e seguida todos os dias da nossa vida. Que a nossa obediência a Teu Filho Jesus exale tal qual rosa, um perfume de santidade. Amém. Nossa Senhora do Guadalupe, rogai por nós. Nossa Senhora do Guadalupe, rogai por nós. Nossa Senhora do Guadalupe, rogai por nós. Nada me importa, vou caminhar, com Tua ajuda, com Tua ajuda, Mãe vou conseguir. Pois quem conhece a Tua vida, os Teus exemplos tem que seguir. Que alegria, nessa quarta-feira, Mariana, está com você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pelos meios sociais, da TV Evangelizar, vocês que estão aqui no santuário, para meditar, elevar o nosso coração, a Virgem Maria, elevar toda a nossa vida a ela, conhecer, se aprofundando, contemplando esse divino amor, que está nela, em Nossa Senhora. E nesse oitavo dia, nosso novinário, em honra, a Nossa Senhora de Guadalupe, temos como tema, Ó Gloriosa Mãe de Deus. Esse tema, digo que é um louvor, uma gratidão no nosso coração, a contemplarmos, a dirigir a Nossa Senhora, e dizer, Ó Gloriosa Mãe de Deus. Santíssima Mãe de Deus, é o título, quando se refere, a Nossa Senhora, é um título, mais importante, quando se referimos a ela. é um dogma mariano, e dela provém, desse dogma, todos os privilégios, referentes a Nosso Senhor. Toda a nossa, devoção mariana, está baseado, a Santíssima Mãe de Deus. A igreja celebrou, agora, no dia 1º de janeiro, a esse dogma. Mas, ao contemplarmos, Ó Gloriosa Mãe de Deus, o que está por detrás? Está que Maria, é a porta da salvação. Deus, no Seu projeto de salvação, não pediu permissão, a nenhum santo, para entrar no mundo. Para Maria, sim. Nas palavras, eis aqui, a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a Vossa palavra. Maria deu toda a sua liberdade, a sua vida, a sua juventude, na sua obediência, ela entregou a Deus, para o projeto de salvação. Ela é a Mãe de Deus Filho, que é a segunda pessoa, da Santíssima Trindade. Então, no dia de hoje, ao refletirmos, ó Gloriosa Mãe de Deus, voltemos nosso coração, agradecido a Nossa Senhora, porque dela veio, o nosso Salvador. No mistério da encarnação, Deus, poderia escolher, um outro meio, para vir ao mundo. Mas, como Deus, é perfeito, Ele escolheu, o caminho mais perfeito, que é a Virgem Maria. E a cada dia, Maria, nos traz em nosso coração, o Seu Filho Jesus. Ele, que é a nossa felicidade, é o caminho, e a verdade, e a vida. Dá-lhes o nome que quisestes, Rainha do Céu, Senhor dos Anjos, qualquer outro título de honra, mas jamais chegareis a honrá-lo, mais do que chamá-lo, a Mãe de Deus. Alguns autores da igreja, vão dizer, como São Tomás de Aquino, Maria, por ela saber, tanta dignidade, de ser a Mãe de Deus, dela estar tão estreita, unindo ao bem infinito, que é o Seu Filho, o próprio Deus, ela possui, uma dignidade, infinita. São Alberto Magno, nos diz, Deus conferiu, a Santíssima Virgem, o que é a mais alto possível, para uma criatura, a maternidade divina. É tão grande, a graça imensa, que está, na Virgem Maria, a própria palavra do anjo, quando ele vai dizer, Ave Maria, cheia de graça, que nós, seres humanos, não compreendemos, não vamos, chegar a compreender, e saber, a tamanha, dignidade, que está, em Maria. Somente Deus, sabe, e compreende. Maria, desde a eternidade, ela foi, preparada, para essa missão, tão digna, de ser, a Mãe de Deus, foi, agraciada, e tão sublime, que foi, a sua Mãe divina, ela recebeu, a graça infinita, de Deus. Ela está, muito mais elevada, seu grau, de santidade, de graça, de amor, está, muito mais, elevada, do que a todos, santos, criaturas, e anjos, e junto. Por isso, vai nos dizer, São Luís, de Monforte, Deus, reuniu, todas as águas, e chamou de mar, e Deus, reuniu, todas as graças, e chamou, de Maria. E Maria, sendo a Mãe de Filho, do Deus Filho, vemos, essa intimidade, de Mãe de Filho, o Deus fez, o seu seio, do seu ventre, a sua morada, o tabernáculo, puríssimo, o santuário, do amor, essa intimidade, de Mãe e Filho. Há vários, ícones, que representam, a Virgem Maria, com o seu Filho no colo. Jesus, com o seu rosto, reencostado, no rosto da Virgem Maria. Esses dias, quando eu deparava, rezando o terço, numa capela, deparei com uma imagem, a Virgem Maria, com o seu Filho no colo, o seu rosto, totalmente reencostado nela. E nesse instante, meu coração dizia, meu Deus, o próprio Deus, que é amor, escolheu, a Virgem Maria, a se entregar, inteiramente, a ela. O amor, a escolheu. Vós, Senhor, está sempre com Maria, Maria, sempre convosco. Maria, está tão íntima, com o seu Filho, vai dizer São Luís de Monfort, que é mais fácil, para o sol da luz, o fogo do calor, que Maria, com o seu Filho. Essa intimidade, pois ela ama com mais a dor, e glorifica com mais perfeição, que todos vossos criaturas, juntas. Sendo Maria, a Mãe de Deus, Deus Filho, nós, pelo batismo, tornamos membros de Cristo, e certamente, filhos de Maria. E no dia de hoje, convido a você, meu irmão, minha irmã, a refletir, se o próprio Deus, se fez ser cuidado, pela Virgem Maria, na fragilidade, como criança, na Sagrada Escritura, vai falar, que Ele é obediente, a sua Mãe. E no seu caminho, no seu Calvário, Ele teve, a companhia, da sua Mãe. Quem somos nós, pobres, pecadores, frágeis, a também não recorrer, a Santíssima Mãe de Deus. Uma das orações, mais antigas, da igreja, que refere a Maria, vai falar, sobre a Tua proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus. Que possamos, na nossa fragilidade, e nossas dores, colocar-se, no colo, da Virgem Maria. Hoje, nesse novinário, Nossa Senhora do Guadalupe, lembramos, de São Juan Diego, quando estava no caminho, aflito, preocupado, porque, o seu tio, estava, doente, Nossa Senhora, apareceu no seu caminho, e diz a ele, meu filho, por que aflige o seu coração, está despreocupado? Eu não estou aqui, eu, que sou, a sua Mãe? E assim, meu irmão, minha irmã, não sei, qual a sua preocupação, a sua necessidade, mas a Mãe sabe, Mãe conhece o filho, pelo olhar, talvez, nesse momento, você, esteja passando, por uma grande aflição, no seu coração, mas, Nossa Senhora, vem a ter um encontro, dizendo, por que aflige o seu coração, eu, estou aqui, com sua Mãe? Nesse momento, vamos, cantar um pedacinho, de uma música, que vai dizer, está no colo, da Mãe, e fazer, dessa linda canção, uma oração, diretamente, a nossa Mãezinha do Céu. Hoje eu preciso, do Teu valor de mãe, do Teu amor de mãe, do Teu carinho, da Tua intercessão, da Tua intercessão, preciso descansar, em Teu colo, onde eu encontro emulsão, hoje eu preciso, do Teu colo de mãe, do Teu amor de mãe, do Teu carinho, da Tua intercessão, preciso descansar, em Teu colo, onde eu encontro emulsão. Maria, é a nossa intercessora magnífica, porque o Senhor, não olha a Maria, como uma serva direta, mas sim, como a sua verdadeira mãe, então, que nós possamos elevar, todas as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas dores, as pessoas, que temos em nossos corações, a Virgem Maria, que ela possa interceder, por cada um de nós, levando nossas preces, até o Seu Filho Jesus, pede a mãe, que o Filho atende. Deus a juntou todas as águas, e deu-lhes o nome de oceano, juntou todas as graças, e chamou de Maria, essa é a graça deste programa, Momento com Maria, nós vamos para um breve intervalo, mas nós voltamos já já. Antes eu quero dar um bom dia, todo especial aqui, para a Patrícia, que sempre tem notícia boa, sempre tem novidade. Bom dia Patrícia. Bom dia Tiago, tudo bem? Bom dia gente amada, que acompanha, a TV Evangelizar. E aí minha senhora e meu senhor, já estão sabendo, da super novidade da Flora Vita? Ainda não? Ah, então fique aí, já vai ligando para a gente, no 0800-006-4242. Enquanto isso, eu vou contando para vocês. Ó, segura aqui nessa laranja, produção, por gentileza. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho, ó. Eu trouxe a laranja hoje, e ela representa bem, o aspecto da nossa pele, quando tem aquele acúmulo de gorduras, e de celulite. Ela fica assim, ó, com essa textura, com esses gruminhos, não fica nada lisinho. Ah, isso é terrível, né? E se está aí, te incomodando, dessa celulite, que geralmente acomete aqui a região do bumbum, das coxas, os braços, na barriga também, né? Não se preocupe, porque, olha, esse verão será diferente. Você vai ter os dias contados aí, para se livrar da gordura, e da celulite, com ele. O Act Nutri, poderosíssimo, melhor emagrecedor do Brasil, e hoje, com um super lançamento, uma estreia especial, da Flora Vita, que eu vou contar agora, para vocês, que é aqui, ó, o selo Shape. É isso aí, já vai ligando para a gente, no 0800-006-4242. Hoje, tem essa promoção, mega especial. Na compra de qualquer kit, do Act Nutri, você vai ter direito, a um desconto incrível, e olha, de presente, vai esse produto maravilhoso, super lançamento, da Flora Vita, para você, minha linda, para você, meu lindo também, se livrar, da gordura, do excesso de peso, e dá a celulite, ficar com a pele bem firme, bem lisinha, maravilhosa. Assim como aconteceu com a Aldri, vou mostrar aqui atrás, no telão, o antes e o depois, quero que vocês confiram. Olha só a diferença da Aldri, de 74 quilos, passou para 51, está bem magrinha, 23 quilos a menos, percebam aqui a diferença, no rostinho da Aldri, nos braços, cinturinha, quadris menores também, emagreceu, e ó, definitivamente, não tem efeito sanfona. ligue já, 0800 006 4242, somente as 15 primeiras pessoas, que vão ter direito aqui, a ganhar o selo shape, esse lançamento, mega especial, maravilhoso, da Flora Vita, é agora, gente, ficando agora, com o intervalo comercial, daqui a pouquinho, a gente volta, tchau, tchau. Tchau, Quem é essa que avança como a aurora? Temível como um exército em ordem de batalhas, brilhante como o sol e como a lua, mostrando os caminhos aos filhos seus, a minha alma glorifica o Senhor, Meu Espírito exulta em Deus, meu Salvador, quem é essa que avança como a aurora? E a nossa alma glorifica o nome do nosso Deus, esse Deus tão poderoso, que nesta manhã nos deu a oportunidade de mais uma chance, pela intercessão de Nossa Senhora, estamos de volta com o programa Momento com Maria, mais uma vez eu quero agradecer você que nos acompanha, de todo o Brasil, pela rede evangelizar de televisão, são mais de 3 milhões de pessoas, neste momento, acompanhando a gente, rezando junto com a gente, você também que nos acompanha pelas redes sociais, e você que está aqui no santuário, vamos dar continuidade então a este momento, com Nossa Senhora, junto com as nossas irmãs. Sim, e como nós iniciamos né, cantando, Quem é essa que avança como a aurora? Que possamos neste momento né, ao cantarmos a ladainha, essa oração tão bela, que possamos assim glorificar Nossa Senhora, que possamos nessa ladainha, hoje com o tema né, Santa Mãe de Deus, e nós já iniciamos, iniciamos essa ladainha, cantando, Mãe de Deus clamamos a voz, e que possamos clamar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, cheios de alegria e de fervor. Mãe de Deus clamamos a voz, Mãe de Deus clamamos a voz, Mãe de Deus clamamos a voz, Saúdam vós todos os santos, Maria clamamos a voz, O mundo dos astros vos louvam, Mãe de Deus clamamos a voz, Maria clamamos a voz, A Santa Igreja vos louva, Maria clamamos a voz, Os homens na terra vos louvam, Maria clamamos a voz, Maria clamamos a voz, Mãe de Deus 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 clamamos a voz, Ó Deus cujo filho unigênito, Com sua vida, morte e ressurreição, Mereceu-nos o prêmio da salvação interna, Suplicamos-vos, Conceira-nos que, Meditando os mistérios do Santíssimo Rosário, Da bem-aventurada Virgem Maria, Emitemos os exemplos que nos ensinam, E alcancemos o prêmio que prometem, Pelo mesmo Jesus Cristo, Nosso Senhor, Amém. E que possamos, Ainda nesse mesmo clima de oração, Possamos entregar todo o nosso coração, Entregar nossa vida, A Santíssima Virgem, E vamos para a nossa benção final, Abençoai todos os vossos devotos, Que estão aqui, E os que estão em casa, Dai-nos a vossa benção, Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo, Amém. A nossa gratidão, As irmãs Maria Clara, Maria Teresa, Por este momento de oração, A nossa gratidão a você que nos acompanha, Pela Rede Evangelizar de televisão, Você vai ficar agora com Divina Receita, Depois Santa Missa, É graça sobre graça, Um beijo no seu coração, Fica com Deus, E agora com o recadinho da Poliana. Bom dia para você de todo o Brasil, Que está ligadinho na gente, Pela televisão, Pelo Youtube, Pelo aplicativo da TV Evangelizar, É uma alegria estar falando com você, Até porque, Eu trago sempre notícia boa, Trago sempre aquela ajuda, Aquele auxílio, Para você que muitas vezes, Acordou mal humorado, Mais cansado do que quando foi dormir, Porque você não conseguiu descansar, Repousar, Porque as dores crônicas, Te incomodaram a noite inteira, Você que tem artrite, artrose, Reumatismo, Sabe do que eu estou falando, É difícil controlar essas doenças, Não é verdade? Mais difícil ainda, É a gente ter um dia inteirinho, Sem dores, Por isso, Eu quero convidar você, A apostar, Nesse sucesso, No país inteiro, O Orapronobis, Ele é 100% natural, Não é medicamento, E ele é um poderoso, Anti-inflamatório natural, Para ajudar você, A combater as dores reumáticas, As dores crônicas, Diminuir as inflamações, Principalmente, Dona Maria, Nas suas articulações, Que é aquela que atinge você, Nas coisas simples do seu dia a dia, Quando você levanta da cama, Quando você vai lavar uma louça, Quando você precisa limpar sua casa, Há quanto tempo, Você não limpa sua casa, Sem sofrer com dores, E é exatamente aí, Que a gente age, Nas dores, A gente age repondo, O cálcio, Que você vai perdendo, Com o passar dos anos, Magnésio, Manganês, O ferro, É uma verdadeira bomba, Só que de saúde, De qualidade de vida para você, Então, Convido você a ligar agora, E dá um chega para lá, Nas dores, Dá um chega para lá, No diabetes, Na hipertensão, Você é o primeiro, Que tem que passar a mão no telefone, E ligar no 0800-602-8022, E adquirir, Hoje, Com desconto, Com frete grátis, Eu vou pedir para o pessoal mostrar, Olha o mimo, O presente especial, Que vai hoje para você, Vai levar de presente para casa, Exatamente o que você está vendo aqui, Ó, O terço, E mais a fitinha, Das Santas Chagas, É um presente todo especial, Aqui para você, Que ligar e adquirir, Hoje, Esse tratamento fantástico, Comprou, Com desconto, Frete grátis, Levou esse super presente para casa, A gente entrega rapidinho para você, Em qualquer localidade do país, E você paga em 10 vezes sem juros, Corre e aproveita, 0800-602-8022, Não sai daí não, Permaneça aqui com a gente, Na TV Evangelizar. E aí